Então, bom dia. Agora sim, a cor do dinheiro do ano, perdão, do ano nada, do dia 3 de setembro do Antagraça de 2020. Depois de uma aterragem, bem, jeitosa, tombando o cesto de balão, aqui estou eu para fazer a cor do dinheiro. Só não fiz lá de cima, como você percebeu, o espaço exíguo, o 4G também não se apanhava ali muito bem, correia o risco de ficar com a emissão a meio, está além do barulho provocado pelo queimador. Olha, isto, aproveito para recomendar, aqui a empresa de Nelson, fizeram um excelente trabalho. Vamos então ao programa de hoje, período de ordem do dia, e vamos começar por onde? Olha, por dizer que o PCP, o Partido Comunista Português, está a vender bilhetes para além da da Lutação, da Festa do Avante. Quando foi questionado sobre isto, o Partido terá explicado que é como uma espécie de um donativo, ou seja, as pessoas não vão, mas aquilo funciona como um donativo para o Partido. já percebeu, porque é que eu ando a dizer há semanas, que o PCP está muito preocupado com a Festa do Avante, e decidiu avançar com a Festa do Avante, porquê? Porque aquilo é um belíssimo modo de financiamento, um dos mais importantes que o Partido tem. Mas há várias coisas que eu quero perguntar sobre isto. As autoridades já nos explicaram como é que vão fiscalizar a lotação máxima que a DGS fixou para o evento. Eu gostava de ter a certeza disso. Número um. Número dois, estes donativos, ou estes bilhetes que as pessoas estão a comprar a mais, para a Festa do Avante, pagam impostos? É uma resposta que eu gostava que me fosse atribuída. Porquê? Porque vejo muita gente, sobretudo esquerda, preocupada com o financiamento dos partidos, nomeadamente partidos, mais à direita. Mas depois, quando passam situações como esta de não pagar impostos na Festa do Avante, fica tudo impune. A malta esquece de pedir o mesmo escrutínio que é pedido normalmente nessas autoridades. Portanto, ficam estas perguntas por responder. Ponto seguinte. O Sr. Janssen Weidmann, que sabe quem é? É o Presidente do Bundesbank, o Banco Central Alemão. O Sr. Weidmann, que é um dos falcões do BCE, dizia ontem uma coisa muitíssimo acertada. Atenção, a União Europeia criou o Fundo de Recuperação, está tudo bem, Fundo de Recuperação da pandemia, da pandemia económica provocada pela pandemia que nós conhecemos. E ele dizia assim, atenção, é bom que o fundo só empreste dinheiro para projetos de criação de postos de trabalho e de recuperação económica. Ou seja, não se vai só financiar o que já existe. É bom que se faça reformas, percebe? E as reformas aqui são aquelas que os países do Sul, essencialmente, mas não só, como Portugal, Espanha, Grécia, Itália e até a própria França, não fazem. Portanto, atenção, este dinheiro não é para estourar, diz ele. E muito bem, e é muito importante ouvir pessoas dizerem isto. É claro que isto é um alemão e quando é um alemão a falar fica toda a gente com as pelas da punta. Isto é para o lado que eu durmo mais descansado, porque acho que os alemães são um exemplo de criação de uma economia que funciona na Europa. Portanto, copiar os que fazem bem, eu sempre ouvi dizer isto desde miúdo, só nos faz bem. Bom, isto aqui, o iPad, fechou-se. Deixe-me voltar aqui à agenda. Lembra-se das cautelas que nós temos alertado aqui há várias semanas por causa do turismo? A abertura dos corredores aéreos e que estava tudo aquilo a funcionar e que nós íamos ter paletes de ingleses para o Algarve? O que é que está em risco de acontecer? Nós ficarmos de fora do corredor aéreo. O que é que está a suceder? Ao que tudo indica, há muitos ingleses que estão a passar férias no Algarve que decidiram antecipar o regresso em Inglaterra. Porquê? Porque se de um momento para o outro for declarado que Portugal passa a não ser um destino seguro, quando eles lá chegarem são quarentenas de 14 dias. Está a ver porque é que a União Europeia se tem que pôr de acordo quanto à história dos contágios e o Diabo 4? É que senão isto vai destruir completamente as economias. Neste caso é o turismo, mas nós vamos ter o problema com outros setores de atividade. Isto é a pior coisa que nos pode acontecer, que é nós termos um problema, que é, agora está o corredor aberto? A seguir está o corredor fechado, seja lá por que corredor não for. E eu volto a dizer, volto a realçar este ponto. A União Europeia tem que se pôr de acordo quanto aos critérios que motivam a criação de corredores aéreos ou então o fecho de corredores aéreos. Aliás, isto e outras coisas. Bom, último ponto deste período de ordem do dia. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que na sua habitual comentário semanal na TVI, terá dito que, em sua opinião, a festa do Avante deve ir avante. Eu costumo dizer que o Fernando Medina é um dos melhores freteiros que eu conheço, e de facto é. Não há razão nenhuma, não há razão nenhuma para um senhor como este, que teve a preocupação de criticar aquela manif contra o racismo em Lisboa, feita daquela forma que foi feito, estar a defender a festa do Avante. A não ser por uma razão, frete ao PCP, porque sabe que o PS e António Costa precisam do PCP. Portanto, eu gostava mais que o Fernando Medina se dedicasse à gestão da Câmara Municipal de Lisboa, e menos a fazer fretes. E já agora que não se ponha a fazer obras em setembro, quando já estamos na rantaria e na segunda circular em Lisboa, percebe? Era isto que o Fernando Medina devia prestar mais atenção, em vez de estar aqui a fazer fretes semanalmente ao Governo e António Costa. Vamos então à agenda? Olhe, o Governo ficou a falar contra a parede, no caso do Novo Banco, já percebeu? Eu explico-lhe. Você teve críticas do Primeiro-Ministro, que em maio disse assim, nem mais um dinheirito do Fundo de Resultão para o BES, enquanto não estivesse pronta a auditoria. O Primeiro-Ministro também já tinha dito que o banco devia parar aquela venda de ativos, enquanto não houvesse auditoria. Ora, a auditoria já chegou. E a auditoria, de facto, não questiona a venda dos ativos, que estão no balanço do Novo Banco. A pergunta que eu tenho a fazer, que são várias perguntas, é... O Primeiro-Ministro vai pedir desculpa? Ou vai continuar a fazer política isso? Ou política real desarrasca em torno deste tema? É que, o que ficou bem claro, é que, afinal, aliás, ontem o António Ramalho, na conferência de imprensa, veio dizer, bom, não, aquela suspensão que nos disseram, não, vamos retomar a venda de ativos. Eu acho isto muito bem. E foi uma belíssima bufetada de Loverbanca na cara do Primeiro-Ministro. Você está à espera que ele peça desculpa? Não vai pedir desculpa. Agora vão inventar mais uma história de comissão de inquérito, o próprio PS. Olha, o João Paulo Correio, que é o prefeito do Grupo Parlamentar, e a camarada Mariana Mortágua, já vieram dizer que querem uma comissão de inquérito. Desculpa lá. O Bloco não assistiu à venda do Novo Banco, em 2017, protagonizada por aquele que saiu de fininho do governo que foi para o Banco de Portugal, Mário Centeno. O Bloco não assistiu a isso? Disse alguma coisa? Não disse, pois não. Então, se não disse nessa altura, porque é que aparece agora com esta treta de vamos para uma comissão de inquérito, esta inadmissível e não sei das contas? Não. Isto é uma vergonha, percebe? Que é, eles dormem com o PCP, dormem com o governo. O PCP e o Bloco dormem com o governo à noite, depois saem de fininho de manhã, de casa, que é para não dizer que foram apanhados. E depois vêm fazer estas figuras. Isto é lamentável, absolutamente lamentável. Segundo ponto. O Novo Banco, como eu dizia há bocadinho, decidiu retomar a venda de ativos. Eu acho muito bem, porque, repare, se não estão a cometer nenhuma ilegalidade, se não violaram nada, se a auditoria não se atirou àquilo, com que legitimidade, o que é que o governo, que já fez um contrato com o Novo Banco, e o contrato está muito bem defendido com os acionistas do Novo Banco, há de suspender a venda de ativos. Não vai a sentido nenhum. E, portanto, os meus parabéns ao António Ramalho, que ontem teve a coragem de dizer lá que iam retomar a venda de ativos. E dizer ao Primeiro-Ministro para ir, entre aspas, para ir dar uma volta ao Bilhagrã. Terceiro ponto. Conhece Mário Centeno? Conhece? Então, eu vou-lhe dizer, Mário Centeno, sim, aquele antigo Ministro, que agora é Governador. Então, isto é assim, há um Centeno 1, que era o Ministro das Finanças, e há um Centeno 2, que é o Governador do Banco de Portugal. O Centeno 2, que é Governador, deve ter sido atacado num ataque de amnésia, perdão a redundância. Sabe porquê? Você recorda-se quando o Centeno estava no Governo? Ele estava a dizer ao Banco de Portugal, criou um relatório de avaliação do próprio Banco de Portugal, nomeadamente aquilo que aconteceu quando se fez a resolução do BES. Atenção, isto era o Centeno-Ministro, que dizia ao Governador do Banco de Portugal, que dava pelo nome de Carlos Costa, que ele odiava. O Centeno-Governador, que agora está lá, é o Centeno que diz que já não vai dar à Assembleia da República aquele relatório. Você entende isto ou não? O mesmo Centeno, que pediu ao Banco de Portugal, agora chega lá, e é o novo Centeno que diz ao antigo Centeno, é pá, vai para o recto parta. Eu não dou o relatório. Você está a perceber o nível rasca da política portuguesa? Está a perceber ou não? No Governo diz uma coisa. Vai para o Banco de Portugal e diz aquilo que é exatamente o oposto que ele, quando nisto as finanças, dizia. É o mesmo tipo, está a perceber? Chama-se isto rasca do pior. Eu não tenho medo das palavras. É mesmo isso. Rasca. Bom. Ponto 4. É um assunto que eu tenho abordado com alguma frequência com o Juquim Aguiar, nos think tanks, que é a história da saúde e a saúde privada. E um dos temas que não falámos ainda no ano passado foi a história da Católica, a Universidade Católica, sistematicamente pedir ao Governo, ao Ministério da Saúde, aquela agência que acredita, que faz a acreditação nos cursos, o lançamento de um curso de medicina, mas um curso privado de medicina. E o primeiro que se pronunciou sobre isto na altura, quando era vivo o António Arnau, o pai do SNS, que dizia que a Igreja trata das almas e o Estado trata da saúde. E negaram sempre, o Estado negou sempre uma faculdade de medicina privada à Católica. Foi aprovada ontem. Ontem ou antes de ontem. A agência que faz esta acreditação comunicou que o curso da Católica foi aprovado. Agora, veja só as reações. Os totalitários da esquerda, epá, estes gás, um curso privado de medicina, não sei das quantas. Não estou a perceber muito bem porque é que há cursos privados de engenharia e outras coisas, não há de haver de medicina. Ah, é por causa da ligação ao hospital. Ah, ok. Então, veja só a argumentação. Primeiro, a Ordem dos Médicos está contra, não é só os totalitários de esquerda. A Ordem dos Médicos, está a ver porque é que eu critico muitas vezes a Ordem dos Médicos? É um centro corporativo. Tem razão em umas coisas, tinha razão naquela questão de arreguencos, não tem razão em muitas. É um jogo de corporações, de lobbies, de grupos de interesse. A Ordem dos Médicos não quer o curso. Então a argumentação é, ah, com o que é que eles vão fazer o ensino da medicina? Com o hospital? Havia uma, ah, porque existe uma parceria entre a Católica e o Grupo Plus Saúde. E então a teoria é, ah, mas não pode ser o Hospital da Luz. Tem que ser o Hospital de Louros, como você sabe, era gerido em PPP, pela Luz Saúde. Ah, mas agora como acabou a PPP, já não se faz o Hospital Privado? Perdão, já não se faz o curso de medicina porque a Luz Saúde deixou de ter a gestão da PPP do Hospital de Louros? Mas isto está tudo doido ou o quê? Mas que estupidez! Porquê é que a sociedade católica não há de poder fazer um protocolo com o hospital para poder, na prática, consubstanciar o ensino da medicina que é feito aos estudantes? Isto é de lobbies, percebe? Isto é um país de corporações. Isto parece o país do Dr. Salazar. Como sabe, o grande defeito do Dr. Salazar foi proteger as corporações. Nós fizemos o 25 de Abril para acabar com as corporações. E infelizmente o que está a acontecer, isto é o GIP que está aqui a tratar da logística do Balão, como já percebeu, mas nós fizemos o 25 de Abril para acabar com as corporações e, no entanto, continuamos a ter corporações ainda piores que aquelas que havia no tempo do Dr. Salazar. E repare como vivemos a democracia. Estamos a ter a república. E estamos a ver os totalidades de esquerda ora em mão à ordem dos médicos que é para fazer barragem para a católica não ter um curso. Olha, eu não dou aulas na católica, não recebo dinheiro nenhum da católica e, portanto, não tenho interesse nenhum nisto. Mas há uma coisa que tenho interesse. Como cidadão, tenho todo interesse que haja múltiplos polos de ensino da medicina em Portugal. Sabe porquê? Porque não é só para produzir médicos para Portugal. É para produzir médicos para o mundo. É assim que isto funciona. Percebe? E nós temos competências muito boas na área da medicina. Também na área da hospitalização privada. E, portanto, não faz sentido nenhum esta estupidez. E mais, vou dar os parabéns ao reitor da católica que ontem anunciou que o curso de medicina vai ser lecionado em inglês. Está a perceber? Porque assim nós até podemos ter estudantes estrangeiros em Portugal. Isto não faz mais um pequeno sentido. Nós devíamos ter a saúde como um dos polos de desenvolvimento da economia portuguesa. Estamos a atrofiar isto tudo graças aos interesses dos grupos, cooperações como a Ordem dos Médicos. E estamos a atrofiar isto graças às pancadas daqueles totalitários de esquerda. Pronto. Assunto arrumado na Faculdade de Medicina da Católica. Bem, vamos voltar a um assunto e a alguns assuntos que não tínhamos falado ontem e antes ontem, que era o doutor Hugo Soares, que já foi deputado do PSD, que foi líder parlamentar do PSD, para mim o melhor líder parlamentar que o PSD teve nos últimos tempos, uma pessoa aguerrida, que é aquilo que é preciso, o PSD tem de ser um partido aguerrido, que é para fazer oposição ao PS, o Hugo Soares publicou um artigo muito crítico do Rui Rio. E um artigo se seguiu àquela entrevista de António Costa em que ele dizia bom, se no dia que nós precisámos do PSD para governar, então este governo cai. Ou seja, um namoro claramente à esquerda e à extrema-esquerda. Isto foi uma bufetada para o Rui Rio, não é? Porque tem feito uma série de fretes ao Partido Socialista. E Hugo Soares questionou muito bem então espera aí, então se António Costa disse isto, isto cai por terra, aquilo que tem sido nos eixos da estratégia de Rui Rio. Eu acho muito bem. E eu acho que é a altura da oposição interna no PSD levantar cabelo, porque o que está a ser feito é um erro, percebe? O PSD, apesar destas últimas tiradas do Rui Rio, continua a não distinguir do PS. E não sou eu que digo. É as sondagens. As sondagens mostram que o PSD está errado na sua estratégia. E portanto é bom que o Partido, até por pressão dos seus militantes, vá questionando isto. Porque nós não podemos ter uma oposição tão fraca como temos tido, porque senão você vê o que está a ser feito. O PS faz o que quer. O PS é dono e senhor do aparelho do Estado. Controla o que quer. E parece um partido de pretores. Portanto, o PSD tem de fazer oposição. E fazer oposição não é aquela linha que o Rui Rio tem seguido até agora. Ponto seguinte. Vamos voltar à rentrée do Partido Socialista. Que era o assunto que eu tinha prometido que hoje ia matar isto tudo. Eu não sei se reparou, ouviu, se ouviu o Pedro Cisaveira na rentrée. E depois ouviu o António Costa. Já lhe tinha dado um charinho sobre isto. É que não batia a bota com o perdigota. O Pedro Cisaveira falava em ressaca. E o António Costa falava em amanhãs que cantam. Bom, já percebeu que o António Costa está a tentar desvalorizar ao máximo esta crise. O desemprego. A quebra da atividade económica. Percebe? A desgraça que vem aí. Porque vem aí uma desgraça. Porque não tem dinheiro. E está à espera dos dinheiros da União Europeia. O problema é que os dinheiros da União Europeia não vão chegar até abril do próximo ano. E mais, vamos ter em março, no final de abril, como o Jorge Marrão tem chamado a atenção no Tink Tank, nós vamos ter um problema com os bancos. Aliás, o PSD ainda ontem propôs uma extensão da moratória. Olha, lá está. O trabalho do Joaquim Miranda Sarmento, que é o saúde daqui, muito interessante. O PSD antecipar-se ao PS. É assim que tem que ser feito. Foi uma medida pensada pelo Joaquim Miranda Sarmento, muitíssimo bem colocada, no momento certo. Ora, essa desgraça que vem aí, essa quebra da atividade económica, o crescimento desmesurado do desemprego, e um problema social que nós vamos ter, António Costa está a tentar disfarçar. Pedro Cisaveira foi muito claro naquilo. E a pergunta que tem que se fazer é, então, mas espera aí, o António ouviu o Pedro? É que um discurso não bate com o outro. E já agora, por falarmos em discursos, em António Costa, não sei se reparou, mas António Costa passou o tempo a propor obrazinhas. Olha, é o metro de Coimbra, a Lausanne, depois é o Last Mile, em algumas daquelas grandes autostradas, até aos pontos. Só não percebo que é que ainda não fez aquela ligação entre a autostrada ali de Famalicão e a Michelin, perdão, a Michelin, a Michelin é francesa, e a Continental. Só não percebi. Está a ver? Os Last Miles que António Costa anda a falar estão há três décadas à espera. E aquele investimento de 100 milhões de euros da Continental está à espera. Está a perceber o que é isto? É, prometem tudo e mais alguma coisa e não fazem porra nenhuma. Está a perceber? Desculpe-me a expressão. Não fazem rigorosamente nada. Portanto, a renta do PS foi um show de promessas. Já agora, não se esqueça de verificar quantos daqueles 100 milhões que o Governo prometeu nos lares, investir nos lares, vão ser concretizados. Não se esqueça de estar atento a isso. Você vai descobrir que é tudo uma tanga. É tudo mentira. Bom, ponto seguinte, onde é que nós estávamos? O Presidente da República, já agora, na mesma altura em que o António Costa andava a dizer aquilo tudo na renta do PS, veio perguntar, veio dizer que nós estávamos no início de uma crise muito profunda. Oh, senhor Presidente da República, o senhor não dizia que há umas semanas que estava tudo bem, que estava tudo a ser bem feito pelo Governo? Ah, espera aí. Já agora conversou com o António Costa para dizer isto? Ou de repente, um momento para outro, lembrou-se que nós estamos a começar a entrar numa crise muito profunda? É por causa das eleições. É para segurar o eleitorado da oposição. Já vai tarde, não é? Estas coisas tinham que ser ditas a tempo, para não ficarem as pessoas com a impressão que é o Camilo Lourenço tem mal feitio e mais uns quantos gajos que estão aqui a tentar estragar, fazer desmancha prazeres daquilo que é o discurso do Governo. O Presidente da República dava jeito, parece um ciclo tímico. Um dia diz uma coisa, no 8, outro dia diz outra, no 80. Valia a pena que o Presidente da República alisasse um bocado este discurso. Bom, estamos a chegar... Ah, já agora, vai ser curioso ver o relacionamento entre o Presidente e o António Costa nos próximos tempos. Porque aquilo que a Marcelo está a dizer, por aquilo que eu já ouvi falar de zoom-zum ali dentro do Partido Socialista, não está a cair muito bem junto do António Costa. Vou terminar com a frase da semana para dizer que isto foi a autoria de Braga de Macedo. Está na cara que o mecanismo de capital contingente do Novo Banco foi um prémio ao investidor estrangeiro. Braga de Macedo. Não fui eu que disse isto. Portanto, o Governo, quando quiser fazer fitas, ok, sobre o Novo Banco, pianinho, ok, nós sabemos todos quem é que assinou o contrato em 2017 de venda do Novo Banco e as condições em que foi assinado. Foi o Governo, não foi a oposição. Convinha que o PS não esquecesse disso e convinha que o Bloco e o PCP não esquecessem que dormiram tranquilamente com o PS nessa altura quando assinou aquele acordo. Chegámos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer, não sei quantas pessoas estão direto, que eu estou a pedir aqui um caminamento para me fazer o programa de hoje. 4.700, peraí, não é? Bom, estão menos do que costumam estar às 8 da manhã. Quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre que é colocar em um gosto e fazer partilho nas redes sociais porque aquilo que houve aqui não houve mais sítio nenhum. Para o final vou só lembrar uma coisa. Hoje não vamos ter a Mel Talk se tivemos um problema com o convidado, mas amanhã às 8 da manhã eu estarei aqui para lhe atazanar juízo. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.